Esse é o tipo morango, essas paradas. Não, não, eu tô comendo agora aqueles sucrilhos de rodelinha de merda. Nossa, eu acho muito ruim esse. Peraí, sucrilho de quê? Um monte de saborzinho, rodelinha. Não, não é esse não, animal. Desculpa aí, animal. Sucrilho é um negócio muito de gay, velho. Não, mas peraí, o único sucrilho é da Kellogg's, né? Do que que cê tá falando? Ah, o cereal Dava Jonas, o cereal, 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 cereal. Mas qual? É o, é um de, eu não sei o nome, é um de mel, aquele que é tipo umas rosquinhas pequenas. Rosquinha, rosquinha, como é que é o nome? Esqueci, Cheerios. É, esse, esse mesmo, esse mesmo. Não, eu com sucrilho mesmo. Puro, eu não boto nada no sucrilho não. Sério? Porra, eu não consigo não, tá muito seco, mano. Caralho, já mataram o Kai de novo, cara. Mas já tá valendo. Matar, matar o Kai, já tá valendo, cara. Matar o Kai é prevenção, né? Legal que eu te mostrei um segredo, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Ah, tá ligado nesse... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, é sério, vem que é isso. Ô, ô, o Didi atirando, o Didi atirando, o Didi atirando, o Didi atirando. Vem aqui, vem aqui, é sério. Pô, falaram que não tá valendo. Eu juro, eu juro. Vamos matar o Bruno. Ah, tá valendo. Quê? O Zé, é segredo, é segredo. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo, não tá valendo, não tá valendo. Eu falo caralho, meu irmão. É tipo gameplay, o Bruno Auschke entregando o bagulho. Ai, 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 ai! Caralho, é tiro de tu, tu conto é lado. Eu sou bom, o M16 aí, querido. Matar, para lá. Só na rajada. Não vai subir ninguém aí, pô. Caralho, eu tecroche, que eu mostrei pra Thaís o meme do vagabundo cara de pau, teve uma crise de riso de uma hora. Porra, sério? É, eu não conheci. Meu Deus, é isso, como assim? É, aqui pros filha da puta jogando aí. E agora que você vai abrir o seu e entrar e jogar com a gente? Então, eu entrei aqui pra dizer o seguinte, cara. Eu formatei o meu computador, troquei de HD e eu teria que baixar tudo de novo. Acho que hoje não é o dia. Bota pra baixar essa merda. Os links estão tudo lá no grupo. Baixa essa merda toda aí pra próxima vez de jogar. Tem que mandar o CSS lá. O Liga te baixou aí, meu irmão. É, pô, tem que mandar o CSS também. E aí, ó, Caio. Caio. Vai que dia, Igor? Tu vai sexta ou quinta? Ou tu não vai? Do que tu tá falando, cara? Churrasco. Do churrasco da pira. Ó, sexta é um bom dia. Mas eu preciso me organizar primeiro. Eu não sei dizer sexta ou sábado. É que sexta tem jogo do Brasil às nove, né, cara? Não, então. Não, mas depende. Porque o churrasco vai ser dia 27. Dia 22 não vai ter. É muito cedo. Então a gente vai só assistir o jogo. É, mas dia 27 que vai ser o churrasco. Então o Liga tem que ter aí. Pô, dia 27 é certeza. Todo mundo morou. Ô, Igor. É dia 27 ou 28? Não sei. Para que você tá aqui, conta o desfecho da história do Vibrador aí. Jogaram a sair no ar. No vosso, mané. Fui proibido, cara. Porque eu contava demais. Foi inventado. Foi inventado. É a melhor história. Por isso que vai dar. Vamos segurar. Vamos perguntar. Não, não. Perguntei. Então, ele perguntou aqui no WhatsApp. Viram antes de mim, viado. Aí vai ser o mesmo visto primeiro. Já era, né? Caralho. Isso foi... Não, foi um bagulho bizarro, mano. Puta que pariu. Foi bizarro. Vai. Mas eu vou esperar o review, hein. Nossa senhora. Já entregou tudo, cara. Ó, vamos lá. Quer assassinar aí? Eu sou inocente. Eu sou inocente e eu caí ali. Cara, grava o meu. O Bruno no gameplay me matou na outra. Na trairagem, mané. Crocou, né? Crocou, na crocagem. Eu acho que o cara ele tá comprando. Eu não sei por que o Didi tava atirando nos outros. Eu fui matar ele. Ele esperou matar o Didi pra me matar, mané. Caralho. E eu acertei. Eu dei um tiro. Galera, olha só, presta atenção. O Caio está afk. Eu vou matar ele, ok? Mano, tá ok. Mano. Faguei. Matei, deixa eu ver se ele era. E o Bruno, acho que ele não era. Ele era inocente. Não, não, não. Ele tá muito quieto. Olha só, eu sou inocente. Ó, aqui tá parecendo ali do Realm Royal, ouça. Tá mesmo. Só falta a galera. O Cavaco tá suspeito, hein? Soltando bomba de fumaça. Não, eu sou inocente, cara. Fudido aqui, mano. Onde eu boto spray, eu só boto spray dele em cima. É um burro moleque, cara. Moleque na moral. Direitos autorais, ô! Ó, 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 ó! Colou briga aí que eu vi, hein! Tem sangue aqui no chão, hein! Alguém tá sujo. Cavaca é inocente, acho que o Bruno é essa morte, né? Cavaca é inocente. Quem matou? Qual o Bruno? Gaital, morte é o Bruno no gameplay, né? Matou o inocente, como assim? É justo. Ah, papapá, papapá, tô ligado. Papapá, papapá! Eu acho que a galinha pintadinha tinha que processar o Remo Royale pro direito autoral, entendeu? Aquilo ali é sacanagem. Não, mas é, o inocente pode jogar coisas? Cavaca tava jogando coisas aqui, lá embaixo. Não, bomba de fumaça pode, velho. Eu tô muito longe de você. Bom, então eu tô aqui, podem me matar se quiserem. Isso aí é a lei, hein? Aqui é aonde? Cadê? Olha esse Bruno que cai em cena, quer matar um outro homem. Ah, cara, eu ia falar, eu ia falar! O Dave morreu aqui, Sam! Eu ia falar, aquele ali, eu ia falar e ele me matou, cara. Eu ia falar, eu tinha sacanagem. Então, ó, esse solto ele tá em NA, hein? Fica olhando aí. NA? Que? Que que é NA? Ah, ele tá jogando muito fumaça. É, 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 América do Nome. Veja bem, veja bem. Não, América do Nome. Bruno GP tá aqui, hein? Não é Bruno, não é Bruno. Bruno, garoto de programa de escola. Olha só, olha só. Ó, o detetive falou que não sou eu, então não vem me dar tira, hein? Olha... Mas é porque eu tô mais otário, né Bruno? O vagabundo dá tira. Tem isso, café com leite... Porra, Bruno, eu tô precisando de que você é arrombado. O Bruno vem, o Bruno vai vir, ele vai vir. Eu tô confirmado já, pô. Passagem comprada em cozinha. Ó, 1 minuto e meio, hein? E outra coisa aí, Igor. Vai ser tipo uma comemoração aí da sobrevivência do Bruno, né? Quase morreu aí outro dia. É, né? Já tem essa. Fazer um churrascão. Você pode beber, Bruno? Celebrar a vida. Não, eu posso ir. Eu tô bebendo em dobro. Tudo normal, Bruno? Tudo? Tudo on. Tá bebendo em dobro? Ó, o detetive tá morto, hein? Ih, caramba, meu. Ó, namorado. Guerra da carne, guerra da carne. Terra de ninguém. É terra de ninguém mesmo? Que pariu. Vai rolar o CSGO aqui. Não sou eu, eu tô... Mano. Quem que tá vivo ainda? Quem que tá vivo ainda? Véi, esse zero... Caralho. Não sou eu, cara. Esse zero é... Só tem nós três que são zero! Como assim? Já não tem, não. Eu tô vivo também, eu tô vivo também. Tem eu, você, o Bruno Gameplay e o Cross. Aí, o Didi só falou que tava vivo quando eu apontei a arma pra ele, hein. Tá maluco? Eu falei que eu tava vivo quando o Cross falou que tava só o... Iiiiii... 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 Ai, também. Tão vendo. Ó, lá vem o Cross, ó. Pô, dessa eu matava o Cavaco. Ih, o tio zero fatia aqui por trás. De novo? Oh, 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 oh! Aí, o zero tá fatia demais mesmo, hein. Ah, se eu quisesse te matar, eu te matava aqui já, ó. Iiiiii... Tô feliz. Ai, vamo passar o zero, vamo passar o zero, Cross. Aí, o Bruno Gameplay... Não, 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 não. Aí, o zero, o zero, o Bruno Gameplay tá muito assassino. Não, vem que a time tinha fácil, mulher. Ele tá descontrolado. Ele tá alterado, ele tá alterado. Que delícia, cara. Ele tá alterado. É o Cross, é o Cross. É o Cross, é o Cross. Pode meter bala, Zero. O zero... O que é isso? Que isso? Caralho, que plot. Que plot twist, hein. Ó, o Bruno atirou em mim! É o Zero, é o Zero, pode matar o Zero. Pode matar o Zero, pode matar o Zero. Pode matar o Zero, eu não matei nem... Ah! Era o Zero, cara, filha da... Uhul! Era os dois, cara. Que delícia! Porra, não fica alterado assim não, caralho. Eu falei que era o Zero. Oi. A parada do mouse... Eu taquei um pombo no Cross. Dois filhos da... Do mouse da Logitech com esse mousepad é um negócio incrível. Ai, caralho. Ficou maneiro? Eu tô me sentindo no futuro com isso aqui, você não tá entendendo. O mousepad carrega o meu mouse, como é que pode? Não só carrega, ele carrega e passa informação. Eu não tenho que botar o sensor no computador. Não, eu tô olhando aqui o meu mouse e ele é igual o teu. O G903, né? É. Só falta o mousepad. O seu carrega como, 3K? Eu uso no fio. Ah, tá. Ah, mas é sem fio, né? É. Aham. Mas ele é uma delícia jogar sem fio, cara. Uma delícia. É, e esse aqui sustenta, né, cara? Esse aqui sustenta todas as propriedades que ele tem com fio e ele tem sem fio também. Não, acho que é muito triste. É, e tem um milissegundo, cara, sem fio. É bizarro. É. Opa, sou detetive. Gostei. Deteta. Ó, o Caio está FK, hein, deteta. Tá o detetive assassino. É melhor matar o Caio logo pra ele não ser banido. Pode matar o Caio. Pode matar o Caio. Pode matar o Caio. Pra ele não ser banido. Veja bem, veja bem. Não, não era, não era. Que velho é essa porra aí. Eu tô aqui com um cigarro na mão só aqui no chão. Olha a lata. Opa. Fui comprar cigarro e não voltou mais? Fui comprar cigarro e não voltou mais, exatamente. Só tem como ficar com um rifle na mão ou vai ficar com um rifle uma 12? Ah, o que você quer saber, Bruno? O que você quer saber? Caramba, mano. Eu estou me deixando de defender o corpo do Caio aqui pra não ter problema, ok? Tá no GPS, Andrés, agora. Hein? Pode ficar com mais de uma arma. Boa, Zé. Não, só com pistola. Não, você pode ficar com uma arma na mão e uma pistola, é. Se tu for o traidor, tu pode comprar arma também, aí fica com duas. Aí fica com mais, é. Você pode comprar. Aperta o C aí. O C aí. O C aí. Não acontece nada. Cara, eu sou sonho. Porque tu ficou paradinho aí. Ficou paradinho. Ficou paradinho desse cenário, hein? Cara. Vocês viram o cara que tomou strike porque ele fez o vídeo avisando. Ah, eu vi essa bomba. Eu vi, eu vi. Ele fez o vídeo avisando. Ficou paradinho. Ficou paradinho, cara. Um canal gringo, 6 milhões de inscritos, velho. Como é que pode fazer alguém desse, cara? Strike, strike mesmo. Foi strike sem pena. É, o que eles falaram é que se você montar o vídeo e não falar nada nele, é o que dá merda. Caralho. É, por isso que eu faço a live lá. O Bruno Lost tá aqui atrás, hein, gente. Meu Deus. Eu tô passando a live simultânea. Bruno Lost tá sozinho ali no fundo mirando. Ah, eu tava suspeito de mim na outra galera. Não, agora você me matou. Olha lá, olha o Bruno Lost ali sozinho. Quem te matou foi o zero. Quem é o detetive? Ele tá mirando em mim. Ah, o Bruno atirou em mim, filho da puta. Olha o Bruno. Que isso? Você é roubado. Eu? Você tá maluco? É pra matar o Bruno Lost? É. Opa! É pra ficar tranquilo. É pra matar o Bruno Lost? Vai tomar no seus cú, caralho. Eu sou inocente, porra. Ele vai matar. Eu vou parar, eu vou parar. Inocente, caba que inocente. Caraca, mano. A polícia tá matando sem dó, gente. Que que é isso, Rio de Janeiro? Ah, cara. Mataram a polícia ali, hein. Pode matar todo mundo. Vou ali atirando ali na praça ali, ó. Ah, não. Caralho, eu tinha que ir atirando aqui, como é, cara? Eu tava matando todo mundo, porra. É a ordem do detetive, porra. Tá maluco. Que isso, Zero? Sou eu não, cara. Tô com os de vida. Esquece. Tchau. Que filha da puta que eu tinha aqui, mano. Ah, não. Eu vou dizer que o filho da puta está errando no viado e vai dar uma bala no banho. Onde está esse filha da puta? Cara... Ele acha que o cara... Aí é Casinha do caralho! Não, só ele aqui. De Vitor, é Pocinski! Aí depois fica xingando a galera, Casinha, morri parte de Casinha, né? É, Zecazinha do caralho, velho. Não sei quem falou isso aí, não. Errou! Ah, não sabe, não. Eita porra, com a Gabundé? Tá com raiva? Tô puto, tô puto! Quem que era o outro assassino? Quem que era o outro assassino? Opa! É Boshinsky aí, assassino, ó. Boshinsky? Primozki. Primozki. Claro, Bruno. Tu viu que eu tava implementando a discordia ali, né? Eu botei pro Bruno Walsh, que o Didi veio doido em cima de mim. I have no visuals. Dei uma balinha. Vai matar o Bruno Walsh? Vamos matar aqui então. Eu vi tu matando o Dave ali. Eu não matei o Dave, essa foi a parada. Não fui eu sem querer. Ô menor, obrigado, hein mano. Obrigado pelo seu sub aí, tá? Que eu não quero atrapalhar a play dos caras aqui, tá bom, irmão? Mas obrigado de verdade aí, seja bem-vindo, tá bom? Valeu pelo seu sub. Via Twitch Prime. Valeu, irmão. Não, não. O grande viadão tá dentro da casa, né? Baneiro. Puta, agora vai ficar essa briguinha de... Ih, rapaz, agora foi. Agora foi, agora. Final da ESL aí. Ih! Que? Eu achei que tava funcionando. Que burro. Ai, que burro. Esqueceu de pó, de pó plataforma ali, ó. Eu dei, eu dei, eu dei um tirinho no cavaco pra começar a discord aí embaixo, mano. Cê é um filho da puta, velho. Caralho, cenário maldito. Ai, caralho, velho. Eu voltei, eu voltei. Vai trocar esse mapa? Não, não, não. Vai mais, vai mais um. Mais um? Mais um? Mais um. Mais um. Suquerelius. Suquerelius? Suquerelius. 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 E aí, Kayon? Tu gostou lá do amigo que é organizador de suruba? Porra, eu achei grave que merda é essa, cara. Organizador de que? Suruba? Suruba, é? Organizador de suruba, neguinho. O cara organiza suruba. Ai, eu vi esse vídeo, eu vi, eu vi. O cara organiza suruba no apartamentinho de 10 metros quadrados, mané. Imagina só assim. Caralho. Caralho. É um banheiro a casa do cara. Não sente, hein? É na banheira? É na banheira. Imagina só, moleque. Deu mole tá sentando na piroca, né? Deu mole tá... Deu mole tá com a garganta cheia. É, esse negócio... Caralho. Eu não esperava isso. Eu sou inocente, Kayon. Eu também. Ô, Igor, tu viu o Outfit parte 3? Não vi, mano. Óbvio que é T na real, né? Não, não, não. É pior, é TV Folha e é os cara entrevistando a galera do Outfit. O ponto alto é quando o cara que organiza essa palhaçada aí falou que esse bagulho do Outfit não é ostentação. Ah, não. Esse é o ponto alto. Não, não, não. Tem o gordinho do Outfit. Ah, lá de Vitor. É verdade. Ele mostra que tem uma empresa no fundo. Ó, tá escondido aqui o Sam, hein? Sai de mim, cara. Qual o seu problema daí? Tô escondido aí. Ó, tem o gordinho do Outfit. Ô, Zé Boitinha. Tem aquela garota... Aquela garota da Bocó gigante lá que tá indo nos dois. Tem todas. Tem todas. É a mulher do Royal? É a mulher do Royal. Tem aquele carioca lá do 200 reais. Tem aqui, cara. Tem o Bruno Gameplay, né? É o Bruno Gameplay. É escondido aqui. Não, não, não. O Bruno é o cabelujinho. 300 reais. 300 reais. Não, o Bruno é o carioca. 300 reais. 300 reais. Não, a mulher que é do primeiro, do primeiro gol. É, do Bruno é do doll. Do Bruno é do doll. 300 quarta doll. 2-0. Eu gosto da Mina. Ó, ó, ó o David Jones. O David Jones já vem pra cima de mim com sangue. É. É. Sim, é o Negão. Negão do doll. Negão do doll. Negão do doll é bom. Qual é a Mina? Qual é a Mina? Eu gosto da Mina, que é Balenciaga 350. É. 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 É a mulher do doll, cara. É a mulher do doll. É a mulher do doll. É o ratiponete de framifísta do caralho. É o Earnhardt horroroso, cara. É o Renovar. Ela fala dólares, ela fala dólares. Eu não conheço dólares. Oh, 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 oh. Me atiraram aí, hein? 2-0. Quem é o brasileiro de filho da puta? Ó, o Dava Jonas me atirou, hein? É o Dava Jonas. Não. Mata o Cavaco! Ele é mito filho da puta. Ele tá mentindo. Tá, você me atirou, você me atirou O Dava, o que que é isso, cara? Cai de novo no mesmo lugar, mano O Dava me atirou, o Dava me atirou O Dava me atirou, ele aí, ó Agora que eu vou atirar mesmo, seu arrombado, eu não atirei ninguém É o seu atirar Não, 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 não Eu que tô atirando no Dava Ó, vou ver se é o Dava, vou ver se é o Dava, hein Ele me atirou, o Dava me atirou Vê se é... Nossa, eu acabei de ver a bola O Dava foi essa, coisa horrorosa Matei, hein, cai, matei, matei Ah, vai tomar no cu, Croix Tô da hora, velho Cavaco era raíra, Cavaco era tranhueira Era o Cavaco, brother Que Croix Cavaco, eu matei o Croix Ai, tô tomando, vou morrer, já era Não sei de onde é, vou morrer, para de me atirar, seu cavaco Ah, todo mundo falando de Down, eu na esquerda Filho no Cavaco pra começar a putaria O Caio, o Caio O Caio, compra o Micron 2 da Alegria, pelo amor de Deus Mano, eu acho que é o Sun Eu sou o Zé Povinho, Caio, pelo amor de Deus Compra o Micro Onda É o Sun ou o Bruno Aus, Caio, um dos dois É o Didi, galera É o Didi, cara Tá maluco, porra, vem aqui então É o Didi, cara Se me matar, vai ter que matar o Sun Compre o Macro Wave Eu já gasto meu crédito já, Bruno Se me matar, tem que matar o Sun É o Didi, cara Se me matar, tem que matar o Sun O que? O que? Comprei uma agulha aqui, um taser aqui Ah, o taser Mas tem... Mas tem que matar o Satã Ah, o Didi é o único que não tá aqui, né? Então... É, tem essa também É, e vocês tão tudo morrendo aí, eu não vou ficar aí mesmo não Quero saber, pode matar o Didi, pode matar o Didi, ó Ué, então é o Detetive? Ah, é mesmo E o Bruno Ausch Desculpa aí, cara Desculpa aí, caralho Oh, me desculpa aí, me perdoe aí, ô Qual é a polícia? Eu vou saber que é a polícia Ó, tô tirando o Bruno Ausch aí, hein, cara Olha só, ali ó Ele tá com o Super Sniper, cuidado, hein Ô, cara, se ele me der um tiro eu vou Eu tô com doce de bicho Ele mesmo, ele mesmo Ah, caralho Música